5 estrelas, é nóis. Obrigado todo mundo aí mano, estamos juntão. Ah, vai ter que começar aqui né mano, fazer o quê? Aonde? Que chato. Aí já, aí chamou. Ixi, aqui meio que não vai dar o loot pros caras. Ô, falo. Fazer o i-loot. Oi. Me dá seu loot, mano. Uai, tudo bem. Pode ser o loot que eu tô agora? Se puder, pode me buscar. Ah, pô. Aquele loot, bonzeira. A única coisa de loot que eu tenho bom aqui agora, é a vontade de matar os caras. E ele tá em quantos porcento isso aí? 99%. Ô, louco, é muita porcentagem. Vai passar uma vontade, mano. Só que tem que ver o lag, como é que tá. Tô na casa do Maid. Do Maid? Eu tô na casa da Face do Funk. Não, porque o Maid estaria na casa do Lulo ali. Que ele tá chamando o Maid de... Bilionário. Bilionário? Essa hora é do Maid, né, mano? Imagina que legal você jogar Fortnite com o Maid, mano. Ele não consiga essa sofrência mais, não, mano. Como isso? Ah, mas então. Agora joga só pelo... Uai, o Triss, ele é meio ninja. É meio não, mano. Eu tô completamente ninja. O cara invadiu o barraco. Agora já tá um telhado da outra, ó. Viu? Ah, tá certo. Ele tá de Spider Shoots. Agora eu sei porque que eu tô batata. Eu tô lagado e o olho ainda tá fechando de sono. O Triss veio na minha casa roubar meu loot, mano. Não, mas eu não tô te falando que ele é ninja. Invadiu minha casa no subsolo sem nem arrebentar nada. O que é, mano? Fica... Fica cara. É do capi de futebol. Atira aí, mano. Enquanto eu vou pegar minhas águas. Bora roxar esses... Esses rapazes. Não tenho equipa... Estão entrando na roubada, na quebrada. Estão entrando na roubada. Eles entraram numa roubada quando eles retiraram na gente, safado. Agora que eu vi, eu achei que tava de shot, que depois eu descobri que não tava. Ah, é sério isso, mano? Não paguei. Não paguei, não morra não. Tchau. Nossa, que bala que eu dei, meu amigo. Ah, o funk is dead, bro? Ah, mano. Fizeram lanche no funk. Não acredito nisso, velho. Vocês tem healer aí? Algum de vocês tem healer? Esse, 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 esse. Tem medkit aqui, dois medkit. Estou indo, estou indo. Estou aqui. Ó, tem uma fendinha ali. De onde? De onde? De onde? De onde? E aí? ... De onde? Ai, Paulo, você é tão bonito. Ai, Patife, que é alguma coisa? O que você quer, Patife? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, Paulo? A última vez que eu pedi dinheiro, eu pedi antes de falar que você era bonito. Então não me venha me julgar de interesseiro, não. Porque, sei lá, o cara já chega desse jeito assim. Não tem que pagar uma bugger, não é tudo bem, Patife. Não precisa pagar uma bugger, não. Você vê? Você vê? O cara é tudo isso, mano. Antigamente o Paulo era mó correria. Agora, filho, é só esse negócio de dinheiro, dinheiro. É, Paulo. Dinheiro. As coisas mudaram. Meu dinheirinho. Paulo. Oi. Tem o melhor amigo. Tem o quê? Quem é teu melhor amigo? Uai, depende. Tem um tal de três aí que o cara me abandonou. Não, é porque o cara me abandonou. Ô, Patife, o cara me falou assim, Paulo, eu vou te ensinar a jogar R6. Eu falei, beleza. É, sei lá. Pergunta aí, se eu jogar R6. Pergunte aí. O que é que ele vai ensinar você a fazer um negócio que ele não sabe fazer? Não, mas pelo menos ele tinha que ter tentado, né? Falar assim, Paulo, menti pra você desde o início. Não era nada disso que você estava pensando. Eu ia ficar aqui, eu ia chorar, mas depois eu ia entender. Vou te colocar um bagulho que nem eu jogo. Sabe que o meu vídeo de Rainbow Six com o Drizzy nunca foi o Drizzy, né? Ele só narra por cima. Ele finge que estava jogando o Rainbow Six. Ah, entendi. Não deu uma bola de shotgun, hein? O Drizzy é engraçado, velho. Ele droppa um shield e afixa para o que você vai droppar para ele roubar. Não, eu quero bola de shotgun. Ele tem que sair qualquer coisa, entendeu? Oh, nem shotgun eu tenho. Pera aí. Pera aí, como é que eu estou indo fora? Nem shotgun eu tenho. Tá dando mal, hein? Oh, Paulo. Você tem bola de shotgun? Eu estou com zero. Minha shotgun está... Vai aqui, vai aqui. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Pegar um monte de shotgun. Você estava falando mal de mim aí, Paulo. Acabei de droppar o bagulho para você. Hoje eu estou falando bem exato de você. Falei que você vai usar shotgun e matar todo mundo. Tem... Tem barret para vender aqui, mano. Tem barret? Esse chupim está focado. Quantos? Nossa, tem play. Tem player? Tem. Mentiroso. Lá na casa azul onde a gente estava. Mentiroso. Mentiroso. És muy mentiroso. Estou atirando em você, Paulo? Não. Ó, em cima, em cima, em cima da casa, em cima da casa. É, agora está atirando. Nossa, estou lagado. Dei uma, dei uma. Está em cima da casa. Já não vai botar a cara que está com medo já. Está em choque. Está falando ali, o patife está lá. Opa, aliás, tomou, tomou. É o squad inteiro em cima daquela casa ali, ó. Paulo, confia ou não confia? Nunca confiei. Arranquei o shoot de dois já. Arranquei o shoot de dois. Estou tomando, estou tomando. Toma então. Se tiver explosivo, explode. Olou que o Driss chegou aqui, ferrarroba. Eu cheguei aqui, matando todo mundo, salvando a vida do Paulo. Olha, o Driss me tranca ainda, o cavalo. O cavalo não, mas qual foi? O cara veio correndo junto comigo, para me trancar, patifei. O Driss é nojento, mano. Pega a Sky Dourada aqui, mano. Porque ela... É, por isso que ele não devia falar, você conferiria, eu falei que o diabo sabia. Eu sabia. Eu já me deixei. Aí, ó. Ainda junto com o melhor amigo dele, que é o Fundino. Fica falando mal de mim aí enquanto eu quero ajudar, mano. Você não vem me acusar de patifarias, né, Paulo? Não, tudo bem. Desculpa. Jamais farei. Tem um chazão aqui, Paulo. Ó o veja da quinta-feira aí. Meu sanduíche é um artesanal. É, moleque. Vou pagar aquele cheeseburger no McDonald's pra você, mano. Ah, moleque. Tem que ser aquele Big Taste, então, pra ser gote. Pô, como assim? Uai, não. Não vai querer pagar aquele de 8% né, Paulo? Falei que eu ia te pagar um hambúrguer, mano. Falei que ia pagar nada de Big Taste, não. Que cheeseburger que você come é 5,50, velho. Não, mas aí é aquele McDonald's feliz. Só o sanduichinho aqui também, mano. É, mas é lógico. Isso é o hambúrguer. O hambúrguer e o queijo. O hambúrguer era isso. Aquilo ali é só o pão e uma fatia de queijo. Aquilo ali, sinceramente, convenhamos, né? Esperava mais pra ti. Tá vendo aí como é que é, Driz? Por que você falou que ele ia me decepcionar mais cedo ou mais tarde? Ué? Os caras, mano. Acontece toda vez. Tudo bem, tudo bem. Hum, decepcionado com o Patife, eu falo, velho. Você vai se decepcionar, é questão de tempo. E eu acreditando, eu falei, que isso. Até imprimi a foto do hambúrguer e preguei aqui do lado da parede aqui pra poder ver. Pra sonhar, né? É, eu falei, quinta-feira tamo lá. Cara, é foda, mano. É isso aí, chato. Se oferece o hambúrguer, o cara reclama do hambúrguer. Ah, tudo bem, tudo bem. Se oferece o hambúrguer, o cara quer o Big Taste pro combo. Até que eu lembrei do McDonald's feliz. Não tô falando pouco. É, e tem que ser suco de maracujá ou uva. Porque o Falzão não toma refrigerante, não. Humilde. Caraca, é que o suco do McDonald's tem mais açúcar do que a Coca. É, mas... Ah, o açúcar é normal. Fiz o teste de glicose esses dias, tá chugueras. Tá? Tá de boa. Tá safe? Vambora. Safe and sound. Tem um airdrop ali na beira do lago. Fala pro Patif e pro Drizzi voltarem com o Uno. Ah, eu tô esperando o convite, né? Pra me jogar com eles. Não, eu tô esperando o Patif jogar o Uno comigo. Eu entrei hoje aqui pra jogar o Uno, só que você falou que não ia jogar o Uno comigo. A gente ficou abrindo às 5 horas da tarde e chegou às 11 da noite. Eu já tava até dormindo. Epa, tem play aqui. Cadê vocês? Ah, vocês já foram embora. Mentira, eu tô solo. Tem play de onde? Eita, nossa. Vamo me pegar. O Fantasminha vai acabar eu do lado do cara. Acertei 90 na linha minha. Acertei 90 na menininha de capa vermelha. Os dois estão na merda aí, pô. Esses dois. Cara, eu tô muito lagado, velho. Tô voltando, tô voltando. Olha aí. Eita, a minha tá menos 90 também. Ai, fala mal de mim aí, velho. Eu salvei tua vida, mano. Ah, por isso? Lá de longe. Ah, eu nunca falo... Ih, tem mais em mim. No camisa 10. E tem em cima de você também, Fal. Me pegaram aqui, Idris. Não pegaram, não pegaram. Eu tô dretendo entre eles, Fal. É em cima do morro e no camisa 10. Deixa eu pegar aqui uns bagulhinhos aqui, ó. Ó. Subiram o morro, tô no morro, entre... Ó, tô vendo, tô vendo. Eles tão roxando em vocês, hein? Eu tô nas costas. Por onde, hein? O do morro ou no camisa 10? O morro. O morro tá trocando com camisa 10. Ele nem vira a gente. Ele nem vira a gente. Vamos pegar eles aqui de calça riada, Fal. Ó aqui, ó. Na minha frente aqui, ó. Eu tô lagado. Eu tô lagado, vai lá e bate uma merenda, cara. Tem um embaixo de mim aqui. Tomou-lhe. Morreu-lhe. Tem mais, tem mais, tem mais. Ah, eu tô lagado rápido mesmo, velho. Eu quero aquela parte lá, hein, mano. Que os meninos tão brincando. Pô, o cara que eu deitei aqui sumiu, o cara que eu deitei sumiu. Alguém me avisou ele aqui? O cara me pegou. Ah, me pegou, me pegou, me pegou. Tomei, tomei uma snipada. Lá da base grande, lá da base grande. Fal, 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 eu caí aqui, peraí. Segura, segura, segura. Tô safe, tô safe por enquanto. Cadê? Consegue levantar o patifarias aí? Sim, senhor. O patigode? Ó, eles tão vindo pelo N, ó, Fal. Já vi, tá chegando a gente aqui, já. Ixi! Ixi nada, não vem com ixi, não. Fal, Fal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Fal. Caralho do bigode do briso, tá maravilhoso, mané. Coloca esse bigode do briso, tá maravilhoso, mané. Pega o medique de novo. Eu tenho um glove, eu tenho um glove, eu tenho um glove. Depois eu pego esse medique de novo que eu vou lá ajudar meu amigo. Ai, tô muito lagado. Tô na coragem aqui, mané. Ai, meu Deus. Tá na merda, Fal. Boa, Fal. Ah, tá vendo aí? Falou, salva o cara. Eu fui, foi lagado mesmo, já na violência. Boa time, me salvaram. Você pegou aquele medique, Pati? Eu tô lá ainda. Maravilhosa. Você tá comigo aqui. Não, eu não preciso não. É só pra eu levar. Eu levo o bandage. Tá. Ah, é a save. Vambora, 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 vambora. Ah, velho. Não queria dizer não, mas eu vou entregar essa partida. Eu tô de luto. Ih, tô de luto. Eu tô de luto pelo hamburgão. Ah, olha aí, mano. Malco tá reclamando do hambúrguer do McDonald's. Não, não, não. Pô, tem uma termal aqui, hein. O cara virou e falou, relaxa, Fal. Vai ser aquele hambúrguer, eles vão comer violento. 180 gramas de carne, picles. Nossa, nunca falei. Fal, tem slot vazio aí, Fal? Tem slot vazio? Tem slot vazio? Tem slot vazio? Tem não, mano. Agradece que eu dropei o jodão pra tu. Dropei o jodão pra tu. Agradece o que é padinho. Que não vai ser do Bob's aí. Não, se for do Bob tiver aquele milkshakezão de 700ml, tá GG. Eu falei que vou pagar o hambúrguer? O que você tá colocando no milkshake aí, mano? Tá vendo aí, Igor? Caralho, mano. É desse jeito, velho. Não, ele disse que era artesanal o negócio. Com carne de angus ainda. Hambúrguer de carne de angus. Aqui, ó, Fal. Pode reclamar. Pega um pouco aqui pra tu aqui, ó. Valeu, valeu. Pelo menos alguém pra me valorizar aqui. Obrigado. E você não valoriza de volta, né, mano? Tamo bem mesmo. Obrigado, Rizinho. Tamo junto. É, Patife pão duro. Que pão duro, mano. O pão do McDonald's é maciozinho, tio. Não, mas vai ser o jeito, né? Eu vou aceitar, né? Eu pensei que o Patife ia me levar pra conhecer algum lugar da hora. Oxe, McDonald's é da hora? É, pô. Pensei que ele ia falar assim, pô, vou te apresentar uma hamburgueria top aqui, Falzão. Falei, beleza, nóis. Eu não conheço nada. Sabe o lugar da hora que o Patife me levou pra conhecer? Ele falou, mano, eu tive que levar pra conhecer um lugar mó da hora, na BGS ano passado. Aí, é onde? É o Inter-Norte. É aonde? É o lugar do BGS mesmo. Não é pro BGS? É. Me levou pra conhecer a BGS. Aí, ó, que coisa triste. É, veja, eu vou te levar pra comer uma massa incrível. Um restaurante italiano sensacional. Ele veio no Ragazzo. Como é que é o nome do lugar? Ragazzo? É. Aqui, Fal. Aqui comigo, Fal. Triste, cara? Eu vou te levar pra comer comida árabe de... Nossa, o restaurante árabe mais conceituado aqui do... Do... De São Paulo. Alguém me ajuda? Habibs. Ô, louco, deve ser bom. Tacuzinho, pá. Habibs. Eu tô trocando com o cara lá, ó. Atrás da árvore lá, ó. Tá trocando? O cara tá botando em mim. Tá tetano? Ô, a safe tá pra nós. É só esperar. Agora que eu me liguei. A safe tá pra nós. Ó, um caiu. Um caiu. Tem um lá tentando me sniper. Eu tô correndo aqui. Meu Deus do céu. Que momento de tensão, bicho. Calma, Driz. Não em culpa. Tem dois em cima ou embaixo, hein? Cuidado pra tomar de outro lugar. Acertei noventa no de cima. Acertei noventa noventa. Um tá sem shield já. O de baixo tá com vinte de vida. A safe, Driz. Eu não tô. Eu tô só aqui. Só pra... Acertei. Tão todos sem shield lá já, hein? Ih, tá minha munição, velho. Agora fudando. Não tenho munição, não. Acabei de ver. Oxe, vem aqui, Patifim. Vem aqui. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Acertei noventa no da direita também. Tá tudo na merda, velho. Drop aí, falzeira. Na minha frente aqui, caminhado. Olha a metade aí, ó. Muito obrigado, Paulo. Beleza. Que isso? Eu tô sem munição pra te ajudar, mané. Ó, o choque aqui. Recua, Driz. Recua, Driz. Morta, filho da puta. Filho de uma rapariga. Ó, tem dois Driz em cima de você, mané. Cê é doida, esse Fai é um monstro, menino. Que isso? Cê tá um nervoso mesmo, mano. Ah, meu. Deixa os caras com dor de vida, velho. Agradece, velho. Venta por que que não matou, já que deixou com dor de vida. Não, pra você, mas eu sou amigo. Nem faz uma amizade, se agradece, velho. Nem falo, obrigado, meu amigo, por fazer parecer que eu sou bom. Na minha live. Nossa, tudo bem, tudo bem. Perdão aí. Cês tão vendo, né, guys? O Driz de brabo aí. Vai tirar dessa... Ah, na montanha, 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 montanha. Tem uns caras subindo na montanha no SE. Nessa montanha aqui na frente? Não, é do SE, é do SE, é do SE. Ah, olha o Driz aqui já na robança do airdrop. Como sempre, é sempre assim. Driz vai morrer de queda, Patif. Faz isso não, mané. Patif, não acredito nos mentiras dele. Alô, céu, bito. Só de raiva que eu vou deixar essa airdrop aí, só de raiva. Eu não quero ser airdrop mais, não. Também não quero não, mané. Airdrop é amaldiçoado, velho. Ó, eles são naquela condição de 195. Dá pra tirar no fantasma? Dá, aprendi agora. Dá, dá. E dá um daninho em God. Ah, só eu sem sniper que assisti no PVP. É o Patif ficar silenciadinho só dando aquela... Massageada nos caras. Driz errando o estilo de sniper. Nossa, acertei dois já, tá? Pelo amor de Deus, mané. Eles já tão bem machucados já, viu, mané? Já machuquei bastante aí, o Driz aí. Tamo tomando esse bagulho. Arranca a vida deles lá, Driz. Vamos fazer aquela gameplay. Ó, 90 não dá jeito também. Ó, se eu tô confiando, né, Carl? Se não tiver dano e eu morrer pra esses caras, eu vou ficar bravo. Pelo amor de Deus, fala. Nunca é hand-to-snipe. Já viu, hand-to-snipe? Ah, e aí você já vê que o cara já tá mentindo desde o comentário que ele faz. Ah. Tô mandando fantasia. Tô mandando fantasia nos caras, hein. Nossa, eu queria muito essa base. Tá atindo ali! Tá atindo os caras, atindo os caras. Tô puro! Ih, peguei um cara que tava na sola aqui. Agora os caras vêm atrás dele pra me pegar. Qual, 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 na casinha de... Ai, me pegaram! Não, 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 não tô pegando não. Tô na sola aqui. Esse caiu. Vou tá com ele aí. Cuidado. Tá morto também. Tem um na direita que tá morto. Pega ele. Aqui, ó. Tá indo embora, tá indo embora. É, o que tá pulando lá, ó. Ele tá, ele tá boa, garoto. É isso. Boatinho. Alguém tinha chupim? Caralho, tô com full loot dourado. Que isso, eu aqui, humildemente, com o Tuto Verde. Full loot douraibes. Full Gold. Chief Dior. Patife. Oi, meu amor. Só vamo. Tem cara aqui na frente. Bota pra estralar esse loot gold. Só vamo, filha. Só vamo. Patifinho, Patifinho. Nossa, tô com três jumps. Resolução é 1440. Toma aqui, toma aqui, Patife. Toma aqui. Tá com três jumps? Vai, 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 vai. Nossa, eu quero participar disso aqui. Uh, tem que ir tão. Pé, não. Pé, não. Pé, não. Pé, não. Pé, não. O que? É, nós contra dois. É, então. Tá, tá easy piece, bro. Perdemos. Imagina se o Funk estivesse vivo agora. Quebrar todas essas árvores mano, vou desmatar esse mundo inteiro. Olha lá, tá vendo aí o pensamento do cara? Tô desmatando tudo. Olha lá, estão lá, estão lá. NE, achei. Em cima da NE. Achei também, achei também. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa mano, deixei eles peladinho. Sem árvores. Olha lá o Fosse matando. Ah, jogo bugado, jogo bugantes. Cadê os caras que eu não tô vendo? Eles estão na NE aí em cima da direita. Olha, tem embaixo do Patife. Patife, embaixo de tu. Um tá morto. Pula em cima do Patife agora. Tá embaixo, tá embaixo. Deitei um. Tem um em cima de você, palco. Pula em cima do Patife. Não mortasse. É isso, só foi. Que isso time? Por que vocês estão muito nervosos hoje? Vocês estão muito nervosos. Ah, não tem conversa. É bala. Tô nervoso. Tô nervosinho. Tô nervosinho. Cadê? Tô nervoso. том